A Feira do Livro de Santa Maria, que ocorre desde o dia 28 de abril e vai até o dia 13 de maio, teve nesta última sexta-feira a presença dos jornalistas Kenny Braga e Marcelo Ferla no espaço Livro Livre. Os dois convidados protagonizaram o Grenal Literário, no qual foi discutida a importância da literatura sobre o futebol e os desafios para evitar erros quando se escreve sobre o tema. O nosso encontro aqui hoje foi muito bom, porque já também transcendeu os limites do jogo, da bola rolando, das discussões pós-jogo, daquelas brigas dos dirigentes, das torcidas. Não, nós abordamos o futebol hoje como um fenômeno muito maior e para o qual muitos intelectuais têm se voltado. E hoje esse fenômeno cresceu para o bem do futebol e para o bem da cultura brasileira, que ficou mais ágil, mais desenvolvida, mais curiosa, porque nós não podemos admitir que o fenômeno de massas, como é o futebol, fique à margem da análise dos grandes intelectuais brasileiros, dos grandes pensadores brasileiros. Em tempos em que os brasileiros leem, em média, quatro livros por ano, a literatura sobre o futebol, além de ser uma ferramenta de preservação da história do esporte, é um importante meio de incentivo a novos leitores. O futebol é um jogo de grandes histórias, é um esporte de grandes histórias, muito mais do que um jogo. Então, assim, grandes histórias atraem leitores, independentemente do que seja. Essa é a regra. Foi discutida ainda a importância da preservação da história dos clubes de menor expressão. O gremista Marcelo Ferla aproveitou a chance e teve um de seus melhores momentos no embate amigável. Para ele, ainda há muita história para ser contada sobre o futebol do interior, onde, segundo o jornalista, o romantismo do esporte ainda existe. Hoje a gente tem muita gente escrevendo sobre os clubes grandes. Logo, logo vão escrever sobre os clubes menores. Agora, tem um dado aí também, que é o seguinte, escrever sobre o clube grande, escrever literatura, na verdade, é um trabalho árduo e que normalmente dá pouco dinheiro. Então, assim, precisa ter incentivo também. E quando se escreve sobre um clube grande, só se escreve livros sobre clubes grandes, porque, pensando no investimento, tem grande torcida, tem um potencial de compradores muito grande. Quanto com clubes menores, a torcida é menor. Então, assim, ao mesmo tempo, se houver um incentivo também, se houver projetos de universidade, sobretudo, que seria o mais legal, assim, e de investidores, de fazer, reunir pessoas que querem escrever sobre esses clubes menores e, de alguma forma, dar um incentivo para a publicação desses livros, isso vai fazer com que esses clubes tenham o registro que merecem. Porque eu tenho falado isso, assim, o romantismo do futebol, hoje, está nos clubes menores, assim, e o futebol não pode acabar. E se esses clubes menores acabarem, os clubes grandes não sobrevivem. Porque o futebol pode até sobreviver sem dinheiro, mas não sobrevive sem romantismo. Kenny Braga elogiou a iniciativa de promover o evento e acredita que experiências como o Grenau Literário são importantes tanto para o esporte quanto para a literatura e deveriam ocorrer com mais frequência. Porque realmente é da melhor qualidade. O futebol, como algumas pessoas poderiam imaginar, não se limita ao espaço do campo de jogo. Não fica circunscrito aos limites do estádio do futebol. O futebol implica muitas outras coisas e tem muito a ver com a cultura e com a formação de um povo. E esse fato está sendo, aos poucos, descobertos pelos intelectuais brasileiros que se interessam mais pela temática do futebol, não somente como um espetáculo de diversão das massas, mas como um fenômeno social de alto significado. Legenda Adriana Zanotto